Trilhas de Controles de Transporte Existem nove tipos diferentes de trilhas no Cubase. Vamos descobrir como acrescentar algumas. Você deve notar que há um botão no topo da janela abaixo do menu chamado Show Inspector. Vamos ligá-lo e desligá-lo. Se você não tem esse botão, talvez você deva vir a aula sobre como personalizar o Cubase, porque você não precisa mostrar algo chamado View Switch. É importante te mostrar isso, porque há duas janelas cinzas vazias aqui. Uma é para um espectro, que você verá daqui a pouco, e a outra é onde ficam as trilhas. Dê um clique com o botão direito na segunda janela e escolha Add Mid Track. Caso use uma tocha com mouse de apenas um botão, você pode utilizar a tecla Control para simular o clique com o botão direito. Veja que as trilhas aparecem aqui e as informações sobre a trilha aparecem aqui ao lado. Chamamos essa área de Inspector. Agora vamos adicionar uma trilha de áudio. No menu Project, escolha Add Track e depois Áudio. Podemos selecionar se a trilha vai ser mono, estéreo ou multicanal. Vamos selecionar estéreo. Vamos adicionar uma trilha marker e movê-la para a parte superior. Aqui podemos adicionar marcadores com a ferramenta Draw e acessá-los facilmente apertando seus respectivos números na barra de transporte. Agora, adicione uma trilha Folder. Você pode colocar trilhas em uma pasta clicando na trilha e arrastando-a até a pasta. E depois a pasta poderá ser fechada. Isso é útil quando você possui muitas trilhas e quer economizar espaço. Podemos deixar as trilhas de bateria em uma pasta, as de guitarra em outra pasta e assim por diante. Podemos adicionar uma trilha Hurler. O que nos permite ver uma linha de tempo em uma variedade de formatos. Acrescente outra dessas e mova-as. Faça uma mostrar os segundos clicando aqui. E a outra mostrar o timecode. Você também pode colocar todas na parte superior caso queiram. Acredito que você tenha entendido como manipular as trilhas. Agora vamos dar uma olhada no painel de transporte. O painel de transporte pode ser selecionado no menu transporte, caso você não consiga vê-lo. A tecla de atalho para tal é F2. Há alguns controles familiares, como o rebobinar, o rewind, avançar, ou repetir todas, ciclo, stop, play e gravar, record. Caso queira ter um metrônomo ao gravar, ou quando estiver reproduzindo, ele poderá ser ligado ou desligado aqui. Aqui vai uma dica. Caso queira um andamento para o projeto inteiro, você pode desligar a trilha tempo e colocar o andamento desejado aqui. Quando a trilha de tempo no Cubase está ligada, ele lê as alterações de andamento a partir da trilha tempo encontradas no menu Project. Vamos mantê-la desligada e tem um andamento cêxto de 110 batidas por minuto. Você pode selecionar seus marcadores aqui, visualizar as atividades de entrada e saída midi, e até ver suas atividades de entrada e saída de áudio. Algo muito útil aqui é o controle mestre, o Master Fade, para saída de volume. Do outro lado, temos mostradores, Jog Shadow, de tempo real. Algumas funções avançadas para a gravação. E você pode ligar ou desligar a quantização automática para o midi. Essa sessão permite que você defina numericamente seus localizadores e que ligue os botões de Punch In e Punch Out. Caso você não saiba o que são os localizadores, são esses aqui. Caso queira criar um pequeno loop do compasso 2 ou compasso 3, você pode criá-lo aqui. Observe que temos o localizador da esquerda no compasso 2 e o da direita no compasso 3. Podemos verificar isso vendo de forma numérica aqui. Caso liguemos o botão Ciclo e depois apertemos o botão Play, poderemos usar os localizadores para repetir este trecho continuamente. Se por alguma razão sua barra de transporte não estiver parecida com esta aqui, assista a aula sobre personalização do Cubase.